Cinco recomendações para você que está pensando em construir uma carreira na área do audiovisual, quer seja na área de roteiro, de direção, de fotografia, quer seja na área de arte, atuação, independente da área, se você tem um sonho, esse vídeo é pra você. Gente, querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje eu estou aqui no estúdio da Faculdade Zeste, estou aqui com o Felipe. E aí, galera, tudo bem? Logo mais, eu vou gravar as minhas últimas participações como âncora, como apresentador de uma série documental que a gente está produzindo aqui na Faculdade Zeste. O teaser, na verdade, a vinheta de abertura da série documental, ela já está disponível lá no canal da Área 51 Produções Audiovisuais. Eu vou deixar o link aqui nos cards. E, então, desde o início, eu só gostaria de dizer que essas cinco recomendações são orientações que coletei de minhas experiências, de cursos que participei, de festivais e, sobretudo, de pessoas que conheci. São cinco recomendações contínuas, isto é, algo para ser continuamente exercido, tá certo? Pode ser que, para algumas pessoas, até sejam recomendações meio óbvias, assim. Mas eu acho que, ainda assim, sempre servem como lembrança constante. Depois que assistir ao vídeo, deixe nos comentários se você já conhecia algumas dessas recomendações, quais delas, eventualmente, são novas, quais delas você busca seguir com mais atenção e quais não foram citadas e que você pensa que ainda poderiam ser mencionadas. Tá certo? Vamos lá, então! A primeira recomendação é estudar processos. É, talvez, a mais óbvia de todas, mas não custa lembrar. Se você quer seguir em determinado ramo que é novo para você, é necessário estudar. Estudar como funciona a escrita de roteiro, se apropriar das técnicas e instrumentos, conhecer equipamentos e funcionalidades, tentar entender como é a feitura de um filme, quem faz o quê, quais são os agentes do processo, enfim. Enfim, nossa sugestão, minha sugestão, acho que é a sugestão do Felipe ali também, é busque cursos livres, assista aos vídeos de pessoas especializadas confiáveis, como os vídeos que você tem aqui no canal, inclusive com as entrevistas de pessoas convidadas especializadas. E um ponto importante é que, para você fazer cinema audiovisual, você não necessariamente precisa de um curso superior, uma faculdade. Aliás, para alguns processos dentro do audiovisual, nem existe faculdade, na verdade. Mas isso não significa que você não precise estudar muito, ler e se apropriar do instrumentário, das técnicas, dos conceitos, das referências necessárias. Pode até ser que você comece com uma intuição, mas só intuição e espírito criativo não são suficientes, tá? É necessário ter técnica. Muito bem, gente. A segunda recomendação é assistir a filmes e séries nacionais. Se você quer entrar no mercado do audiovisual, independente do ramo, mas pensando sobretudo aqui nas produções independentes, filmes, séries, etc., você precisa entender como são feitos os filmes no Brasil. Isso por duas razões. Primeiro, porque não adianta ter como parâmetro a indústria estadunidense, asiática ou europeia, porque são realidades muito diferentes, tanto em termos de demanda cultural, demanda por narrativas, quanto por oportunidades da indústria, né? De tecnologias, de técnicas, etc. E segundo, porque é fundamental entender quais são as demandas contextuais de narrativas, quais são os anseios e qual é o nosso jeito de fazer cinema, de fazer série e quais são os processos burocráticos implicados. Por mais que algumas produções meio que tendam a reproduzir clichês norte-americanos, pensando na exportação do produto, há uma questão cultural em jogo, que é o nosso diferencial. Então, assistir a filmes nacionais, não apenas como entretenimento, mas principalmente como estudo de verificar como o filme foi feito, quais foram os movimentos de câmera que são preferidos, como é a narrativa ou como a narrativa é construída e como ela é contada. Isso é fundamental. E essa Globo não mostra, né? E essa Globo não mostra. Peraí que tem uma coisa estourada aqui. Vamos para o segundo cenário, então. Vamos para o novo cenário, então. A terceira recomendação decorre da anterior. Na verdade, todas elas estão entrelaçadas e uma recomendação é decorrente da outra, na verdade. Mas a terceira recomendação é conhecer os profissionais da área e conhecer como eles trabalham, eles e elas. Em outras palavras, ao assistir a filmes e séries nacionais, assista aos créditos finais. Se o seu interesse é a fotografia, veja quem é a pessoa responsável pela direção de fotografia. Qual foi o tamanho da equipe com a qual a pessoa diretora de fotografia trabalhou, quais são os movimentos, os ângulos, os posicionamentos, quais são as referências fotográficas, as opções de colorização, os tipos de filmagem, de lente, etc. Busque saber quais foram os outros trabalhos que essa pessoa realizou e como esses trabalhos conversam entre si. Isso vale para roteiro, para direção, para atuação, arte, som, montagem e tudo mais. Isso é importante porque essas pessoas são profissionais do meio e do mercado que você quer atuar. A visão dela sobre cinematografia pode vir a ser a sua referência na busca por trabalhos e por projetos. A quarta recomendação é construir networking. Busque construir um networking, estabeleça relações. Pode ser que algumas pessoas que você idealize, como José Fonseca, Fernando Meirelles, Tata Amaral, Beatriz Agna, Larissa Figueiredo, Carlos Saldanha, sejam até pessoas inalcançáveis de início. Mas sempre tem gente nova começando. Daí assim, voltando lá para a primeira recomendação, ao estudar processos por meio de cursos livres ou mesmo técnicos tecnológicos, participação em festivais da área, busque construir uma rede de contatos, parcerias, trabalhos a partir da base. Aproveite o período da qualificação para se aproximar de pessoas e construir essa rede de apoio. E outra recomendação nessa direção é participar de festivais, de eventos, onde a cena audiovisual esteja acontecendo. É um espaço, assim, perfeito para troca de experiências e também para conhecer pessoas. Vamos lá. Tudo pronto aí? Tudo certo. Vamos gravar, então, essa parte aí. Muito bem, indo para mais um lugar de gravação agora, tentando aproveitar o fato de não estar chovendo. Vamos lá, então, e quero aproveitar, então, a ocasião e falar sobre a minha quinta sugestão. Vamos lá. Só para aí. Ajeitar aqui. Bem, a minha quinta recomendação é fazer experimentações. No processo de qualificação, faça experimentações, sozinho, em parceria com quem lhe é próximo, em primeira instância, né? Afim de você se familiarizar e se apropriar de técnicas, conceitos, processos e montar um portfólio. Então, eu diria assim, não tenha medo de experimentar, arriscar. Se você almeja o roteiro, escreva histórias, estude roteiros, assista filmes, prestando atenção e estudando como a história é construída e é contada. E se você almeja a direção e a fotografia, comece fazendo experimentações com o celular, estude movimentos de câmera, pense cenas, faça esquetes, etc. Um dos diretores, que é uma inspiração para mim, de diretores estrangeiros, é o David Sandberg, diretor de Quando as Luzes Se Apagam e de Shazam. Ele começou, digamos assim, fazendo curtas de terror em casa, junto com a esposa, para exercitar o olhar cinematográfico, muito antes de entrar em Hollywood, por exemplo. Eu vou deixar aqui o link para o canal pessoal dele no YouTube, na descrição deste vídeo, tá bom? E uma das coisas que ele sempre conta em suas entrevistas, que é que em muitas circunstâncias, quando ele foi dirigir Quando as Luzes Se Apagam, por exemplo, ele teve que provar seus conhecimentos e sua visão sobre o filme diante de pessoas mais experientes na indústria. Ele fala de uma discussão que ele teve com, eu acho que o diretor de fotografia, sobre o shutter speed, que ele queria de um jeito e o diretor argumentava o contrário. E ele teve que mostrar, digamos assim, que ele conhecia a fotografia. Enfim, fazer experimentações e com isso também montar portfólios. E com portfólios prontos, independente se iniciais, e aqui vale uma sexta dica de bônus, se ofereça para as produtoras. Entre em contato com as produtoras, busque saber mais sobre quais os movimentos, ou melhor dizendo, quais os projetos em desenvolvimento, se ofereça sem compromisso e sem transigência. Mesmo que as produtoras não lhe contratem para um job, ou não deem uma satisfação positiva de imediato, você acaba com isso, quebrando o gelo inicial e já deixa uma referência. E aqui, então, uma sétima e última dica. Assista as lives com profissionais que estão no meu canal no YouTube. Cada uma dessas pessoas conta seus processos, seus perrengues, suas conquistas. Então, aproveita, acessa aqui, vou deixar aqui nos cards o link, que são bate-papos muito legais, muito legais, em que a gente aprende muito. Enfim, essas cinco recomendações, seguidas de um bônus, eram aquelas que eu queria passar aí agora para vocês. Se você curtiu, achou ao menos uma delas razoavelmente válida, deixa aí o seu joinha. Eu vou ficando por aqui, porque nós vamos gravar agora mais um trecho aqui, aproveitando que não está chovendo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais! Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje eu estou aqui no estúdio da Faculdade Zeste, com o Felipe aqui no fundo. E logo mais nós vamos... Deixa eu ver... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto